Cabeça na cena Conversando com você sobre as diferentes nuances da mulher A mulher que tem mudado o seu papel, saído daquele papel fixo de ser apenas boa filha, boa esposa, boa mãe, boa dona de casa Mas que busca ser mulher E nessa relação homem-mulher busca alcançar plenitude, busca alcançar satisfação real Entendendo o seu verdadeiro papel na sociedade como um todo Nesse contexto e na relação do casal Os jogos eróticos, eles podem existir? Até onde vai o limite disso? E um casal que teme a Deus, pode? Eu acho que o limite está naquilo que eu falei, a questão da alteridade O que é alteridade? É a compreensão que existe um outro Então os casais não precisam certamente estar no seu leito O marital, estarem completamente rígidos Preocupados, tudo é proibido Isso é muito ruim, né? Tira a espontaneidade do sexo O sexo deve ser algo espontâneo e agradável Mas qual é o limite? É o outro Isso que eu proponho, o que eu quero, está bom para o outro ou não está bom? A questão da pornografia é interessante nisso O que é que diz a pornografia? Que o homem tem que fazer E a mulher, não existe o outro, não existe autoridade, outro é objeto E eu quero Mas a mulher diz não Mas quando ela está dizendo não, na verdade ela está dizendo sim, ela quer E se eu forçar, ela não só vai querer como vai gostar Esse é que é o perigo Então eu acho que os jogos são bons, são possíveis Para o caso Isso enriquece a relação conjugal Mas é a questão da alteridade Está bom para o outro Que é dentro da... Tem que ser perdido, né? Eu costumo dizer muito assim Eu falo, gente, eu acho que se... A gente estava até falando agora, né? Será que Cantar de Salomão não tinha jogos eróticos? Puramente jogos eróticos Eu costumo dizer que eu queria reproduzir algumas coisas Tem que ter um jardim muito bonito, né? Para reproduzir tudo o que aquele homem faz com aquela mulher, gente Correndo atrás dela no jardim Não é? Mas tem que ter dinheiro para fazer isso tudo Mas ainda não estou nesse nível Faz um jardim menor Pois é, vou fazer o próprio jardim E não só na questão da busca Porque é interessante isso, né? Porque a alteridade é a busca do prazer Mas Cantar tem a linguagem também, né? O homem que chega a elogiar o hálito da mulher com o sabor da maçã Então ele é um homem que elogia a mulher na sua beleza Que é o que a psicanálise fala A mulher gosta de ouvir Então ele elogia a mulher o tempo todo A gente estava brincando aqui na questão já vista, né? Na tradução do hebraico Quando ele fala assim Eu vou beber vinho no teu umbigo O que não tem umbigo, né? No hebraico é a região da genitália Quer dizer, tem todo um jogo erótico E lá no Gênesis, quando Deus foi preparar O homem fez o jardim Vou fazer o jardim primeiro Encher de flores Colocar Adão e Elva Eu costumo dizer Em relação aos jogos Você só precisa tomar muito cuidado Com o que você vai trazer para esses jogos Por exemplo, nós temos alguns amigos Que falam mesmo Vou me matar, né? Mas tudo bem A gente fala Porque a gente precisa ter o cuidado com as nossas mulheres As bolinhas Que as pessoas As mulheres usam muito para estourar dentro delas Eu falo, Gênesis, tem que tomar muito cuidado com o que você coloca Essas bolinhas que são utilizadas nas brincadeiras Elas estouram E os hospitais estão sendo lotados Com mulheres com candidias Infecção genital Por conta dessas bolinhas Elas são lubrificantes? São Mas por que não usar um lubrificante Indicado pelo seu ginecologista Que é a base de água Que não vai te dar alergia Mas o prazer deles é de sentir aquela coisa estourando dentro dele Porque o marido vai lá e estoura Mas a gelatina fica dentro da gente E essa gelatina vai O corpo não dilui Ele não retira Fica lá dentro Causa dano para o corpo da mulher E isso aí é complicado É o cuidado Vira jogos vorazes Vira jogos vorazes É isso aí Nós somos responsáveis pelo cuidado do nosso próprio corpo Sim, claro E o respeito pelo corpo também da companheira ou do companheiro Então eu acho que também esse é um limite importante Cuidar com o marketing, com as coisas que são colocadas Que são ditas Que são oferecidas Com esse consumo como um todo Queridos, olha só Existe uma fórmula para que a mulher Ela consiga e ela continue sendo Boa filha Boa esposa Boa mãe Boa dona de casa E mulher independente A mulher tem que trocar o cano hoje Mas sem deixar de pintar as unhas Ela não pode perder A gente estava conversando isso nos bastidores Eu acho que o que a mulher tem perdido muito É a sua feminilidade A mulher não pode deixar de perder a sua amiguice É o que dizia Che Guevara Ficar velha e tal Mas sem perder a ternura Não pode perder a ternura Autenticidade Autenticidade Eu acho que a mulher Pode deixar de ser mulher Nessa procura A mulher está muito perdida Eu acho que a mulher precisa encontrar Quem ela é como pessoa Como essência A sexualidade é uma expressão A identidade Papel de gênero Nossa sexualidade é uma dimensão da existência É apenas uma dimensão Não é tudo Então a mulher Ela é uma pessoa Ela é um ser Tem sentimentos Tem emoções Tem uma história Tem liderança Ela não pode abrir mão de tudo isso Para satisfazer apenas um desejo Ou para ficar equiparada ao modismo Ou aquilo que se está fazendo Então ela precisa olhar mais para dentro dela E não ficar tão vulnerável Vulnerável a tantas coisas que se colocam por aí Olha mais para dentro Tem que saber se o desejo é dela Ela vai encontrar o seu consumo Exatamente Ela vai encontrar o seu real desejo A sua feminilidade Eu acho muito legal quando assim No relacionamento do casal, por exemplo A gente observa que Quem sempre dá lá o pontapé é a mulher Hoje algumas mulheres Elas ficam aguardando Para ver se ele vai dar o pontapé O que eu costumo dizer Elas costumam falar assim comigo Por que você que tem que estar dando essa palestra para a gente Você não está falando isso para os nossos maridos A obrigação não é que Não é uma coisa Não quero ser muito feminista Mas também não quero ser machista Não é que a mulher é que tem que dar o pontapé Mas acaba vindo da gente Preparar aquele quarto Fazer o caminho de velas, de pétalas, de flores Encher a cama Formatar aquela coisa do nosso romantismo A gente não pode perder isso Eu acho que esse talvez seja o ponto principal Por conta de uma independência De uma ocupação De um papel social agora diferenciado A mulher perde a feminilidade Acha que fazer um caminho de rosas Colocar as velas Colocar flores Isso não existe mais Não é mais assim que funciona Pois é É assim que funciona Assim como é assim que funciona Abrir a porta do carro Dar um presente Levar flores Puxar a cadeira Essas coisas eu penso que elas não podem mudar Elas não podem mudar Não é isso que vai fazer com que a mulher Ocupe um papel diferenciado E nem que ela seja mais ou menos do que o homem Isso nos torna iguais Agora quando for para pagar a conta Eu prefiro que o homem pague Eu também Eu também Mas nenhum problema se a gente tiver que dividir Ou se tiver que pagar Sim Porque depende Isso é outra questão A mulher não pode começar a usar Porque ela ou trabalha Ou tem uma posição de emprego melhor Mas é a mesma coisa que o homem fez ao longo dos séculos É usar a grana, o dinheiro Para subjugar Eu particularmente adoro quando a minha esposa paga Mas as outras coisas você gosta também Ou só quando ela paga Não, também Ah, bom Tudo certo Então fica tudo certo O sexo não pode virar uma arma Ou um jogo de poder Nunca Onde muitas vezes a mulher nega o sexo para o homem Quando ele não satisfaz alguma necessidade dela Então ela perde muito com isso A relação perde com isso Perfeito Perfeito A mulher Dentro das mudanças que ela busca E que ela tem alcançado E tem conquistado Ela deixa de ser o sexo frágil? Na verdade a mulher nunca foi o sexo frágil Isso foi um estereótipo A própria Bíblia A tradução, por exemplo Eu gosto muito da Torá Quando fala da criação do homem e da mulher Os judeus eles explicavam que a mulher O homem foi feito do barro O judeu dizia isso O homem foi feito do barro A mulher foi feito do osso Então a mulher mais dura Mais resistente Nunca foi frágil Gostei A Torá fala isso Gostei Que material é feito a mulher? A mulher é feita do osso Muito mais rígido Muito mais resistente Com uma febre a gente acha que vai morrer É verdade A gente parta o normal Está feliz da vida Acabou de não ser Celeste Celeste Um resfriado eu já chamo o testamento Já chamo o meu filho Eu acho que eu já vou morrer Eu gosto sempre de fazer uma diferença Entre rigidez e flexibilidade Então uma coisa que é rígida Às vezes perde a flexibilidade Eu acho importante Tanto para o homem quanto para a mulher Que haja firmeza sem perder A ternura A ternura A flexibilidade Eu acho que isso é importante Nos papéis de gênero Talvez a comparação entre firmeza e rigidez Tem que ser firme E a firmeza implica inter-flexibilidade A própria rigidez tem a resiliência Você faz a resiliência do material Ela resiste Mas tem que ter a sua flexibilidade Mas a questão da mulher ser sexo frágil Isso foi um estereótipo Isso foi na verdade inculcado pelos nossos avós A partir dos contos de fada O homem sempre era o herói E a mulher sempre a princesa Que precisava ser resgatada e protegida Eu acho que até hoje Por mais que a mulher seja Dê aquela de que Ela é uma dona Eu não sei Alguns casos a gente vê Da esposa que sustenta o lar Porque o marido preferiu ficar em casa Para cuidar das crianças e dos filhos Houve uma inversão de papéis É um comum acordo Eles concordaram com isso Então eu acho que a gente precisa ter o respeito Para com essas famílias Quando a mulher sai para o trabalho E o homem fica cuidando das crianças Não encarar com uma inversão de papéis Não, não Tem salário muito maior Sim, do que o marido E eles optam por isso Ela deixou de ser mulher por conta disso? Não, com certeza E ele deixou de ser homem? Não, nenhuma E o cabeça da família Não, nenhuma De jeito nenhum Muito ao contrário Eu coloco meu avental sorrindo Queridos, olha Eu preciso ir para o nosso último intervalo Vou para o intervalo e volto Vamos ver se ainda dá tempo para duas perguntas Será que a educação dos filhos ficou prejudicada Por causa dessa postura Dessa nova mulher? É uma questão ainda E na busca dessa posição social O homossexualismo Como ele tem impactado Parece que agora virou moda Tornar tudo comum E o homossexualismo Ele vem dentro desse contexto De tudo igual Tudo comum E etc Intervalo Voltamos já Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas, novas Mais, mais Paz de Deus pra mim E aí